Vivemos dois anos de pandemia, de corrida na ciência para desenvolvimento de vacinas, de aceleração digital, de vidas diante das telas, de aprendizado, de trabalho e de lazer e de saúde à distância. E o que vem agora em 2022? O que se pode esperar entre inovações e novas tecnologias e em Santa Catarina? Este é o assunto de hoje do Santa Inovação, que começa agora aqui pela TVA. A tão esperada tecnologia 5G chega para acelerar serviços, garantir conexões bem mais rápidas e trazer novas possibilidades. A inteligência artificial avança e promete mais inovações. Afinal, quais são as apostas do setor para 2022 e quais as tendências aqui no nosso ecossistema? Para nos ajudar a entender essas e outras novidades, convidamos para estarem com a gente aqui de maneira remota o Diego Brites Ramos, vice-presidente de relacionamento e diretor da Vertical Smart Cities da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. Ele que é engenheiro elétrico pela UFSC e também diretor-geral da Teotec Solutions, na capital. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Também recebemos Charles Christian Mears, que é doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada no Departamento de Ciência da Computação da UDESC. Muito bem-vindo, professor Charles. Olá, Felipe. Muito bem-vindo para você também. Muito obrigado. Vamos lá, então, começar, porque a gente fala muito agora, a gente está falando de 2022 nesse programa, se fala muito em 5G, metaverso, entre muitas outras apostas como novidades também, né? E antes de falarmos sobre o futuro, a gente tem que falar aí dessa questão dos desafios, dos últimos dois anos principalmente, devido à pandemia, né? E eu direciono a pergunta para ambos, posso começar com o Diego respondendo. Quais são as lições, então, Diego, que a gente pode tirar desse período e que também vão servir aí para esse ano que está chegando? Bom, em que pese, Felipe, todos os transtornos, né? Todas as dificuldades e acontecida, ocorrida com a pandemia, o setor de tecnologia da informação, ele, de modo geral, foi bastante beneficiado, por conta que nós passamos a conviver no mundo, ao menos nesses dois últimos anos, no mundo, cada vez mais digital. Então, houve uma corrida pela transformação digital das empresas, de todos os setores. Talvez o setor que foi mais notória, essa questão foi o próprio varejo, né? Onde, realmente, a questão toda do varejo digital, da compra online, comércio eletrônico. Então, tem sido dois anos bem positivos para o setor de tecnologia. Somente esse ano de 2021 até agosto foram abertas cerca de 8 mil vagas de carteira assinada, na área, somente na área de tecnologia da informação, aqui no Estado. Estamos tendo recordes de investimentos nas nossas empresas. Entretanto, todo esse crescimento também vem ocasionando um problema, que, na verdade, a gente já vem tendo isso há um bom tempo, mas, realmente, agora ele foi escalonado, esse problema, que é a falta de mão de obra, a formação de talentos nessa área de tecnologia. E, aqui, a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, nós temos envidado todos os esforços para tentar diminuir esse gap existente hoje entre a demanda por profissionais e, na verdade, em relação ao que se é ofertado aí nas nossas universidades, nas nossas escolas. E criamos alguns programas, tanto internos, nós criamos aqui o Devin House, quanto também em parceria com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da FAPESC, buscando sempre a formação de novos talentos para o nosso setor. Perfeito, Diego. Professor, professor Charles, o que o senhor complementaria nessa análise dos últimos dois anos aí, nessa pandemia que mudou, pelo que o Diego falou, muito em parte positivo para o setor de tecnologia e inovação? O Diego já antecipou essa questão da dificuldade na busca por talentos também, que é bem importante, que aconteceu em 2021, mas que também é uma projeção para 2022, né, Charles? O que o professor complementaria nessa questão, nessa análise? O Diego foi bem feliz na colocação. Hoje em dia, de fato, temos um problema bem sério com profissionais na área de tecnologia e não é um problema que vem de hoje, não é um problema que vai ser resolvido tão fácil nos próximos anos. Em 2020, 2021, já tinha-se uma previsão de um déficit de 20 mil profissionais por ano faltando no mercado de tecnologia e em 2022 e anos seguintes, esse déficit não deve reduzir, esse déficit deve aumentar. A gente tem que pensar que o déficit de profissionais de tecnologia, ele não é uma exclusividade do Brasil. Aqui em Santa Catarina, por nossa questão tecnológica, temos muitas startups, estamos inovando muito tecnologia, nós temos essa necessidade maior, até que em alguns outros estados da nossa federação, mas ele é algo mundial. E esses últimos dois anos da pandemia, eles fizeram uma mudança de paradigma, por quê? Nós tínhamos muitas empresas que estavam acostumadas com formação local, então você tinha uma universidade, uma escola em uma determinada região do estado e basicamente aquela escola, aquela universidade, ela formava para aquelas empresas da região. E a pandemia, com o ensino remoto e com as atividades remotas, criou uma nova postura dos profissionais. Eles começaram a ver que não era mais tão necessário estar todo mundo juntos no mesmo ambiente de trabalho. E a atividade remota, ela começou a se ser intensificada. E por que isso foi bem interessante, Felipe? Porque até então, quando se tentava fazer atividade nas empresas, de fazer atividades remotas, isso era muito mal visto, era muito mal feito, e se tinha uma adesão muito baixa. Porém, a pandemia, ela empurrou ela abaixo de todas. Não se tinha outra opção. Ou se trabalhava remoto, ou se trabalhava remoto. Não se tinha como não trabalhar sem ser remoto. E nesse aspecto, várias tecnologias tiveram que ser aprimoradas. Acredito que se nós pensarmos em 2019, nenhum de nós, imagina, ia estar usando o Zoom. Acho que a maior parte de nós nunca tinha ouvido falar de Zoom naquela época, ou qualquer outra dessas ferramentas que a gente tem hoje em dia, que a gente usa de videoconferência. E isso trouxe vários impactos. Primeiro que, pensando nas empresas, principalmente nas empresas de tecnologia, os profissionais começaram a ver que eles não precisavam estar presentes. Porque realmente, quem trabalha com inovação e tecnologia, você não consegue pensar das 8 às 18. Você, quando pensa, tem uma epifania às 2 horas da manhã. E às 2 horas da manhã é o momento que você vai fazer aquele desenvolvimento. E nesse horário, você normalmente não vai estar na organização ou numa empresa. Então, o que começou a acontecer? Já que não se tinha mais aquela necessidade de horário, o trabalho remoto começou a prosperar. E as pessoas começaram a fazer o trabalho remoto, algo que muitos antes não gostariam de fazer por necessidade. Bem, o que isso mudou, Felipe? Isso mudou que a gente criou uma nova geração de profissionais que não se fazem necessariamente estar presentes junto ao local da empresa. Sim, temos atividades que precisam estar, existem questões de segredos do negócio, algumas dinâmicas de forma como tem o trabalho, que você precisa estar. Mas muitos, muitos desse tempo que antes você estava lá, você não precisa estar lá. As pessoas, elas ganham uma qualidade de vida. Então, esse profissional, ele começou a ver que ele podia fazer o trabalho remoto. E essa foi uma perspectiva que nós tivemos. Porém, a gente teve uma outra perspectiva que é importante. E é isso que, em 2022, Santa Catarina tem que se preocupar bastante. Tem que se preocupar também com o lado da empresa, porque a empresa tem que ser ativa. Porque da mesma maneira que nossas empresas, nossas indústrias, nossas startups estão procurando profissionais em Santa Catarina, as outras empresas de todo o Brasil, todo o mundo estão fazendo. E aí, quando se fala em todo o mundo, nós temos um problema bem sério, que é a questão cambial. Há três anos atrás, uma pessoa querer sair da sua cidade, ir para outro país, você pensando, olha, ganhando 2 mil euros, na época seria 6 mil reais, 6 mil, 500 reais, era algo que não era muito atrativo. Dava para competir ainda. Mas agora você fala que a pessoa vai continuar aqui no Brasil, vai continuar ganhando 2 mil euros para trabalhar numa empresa em Portugal, é difícil para o empresário daqui concorrer com um salário de 14 mil reais. E aqueles profissionais que estavam antes estão tendo. Então, a gente está exigindo também uma transformação das empresas também, que elas têm que olhar o profissional com uma nova perspectiva. É uma regra de mercado antigo, de oferta e demanda. E a oferta do profissional está muito baixa. O que vai ganhar é quem tem os melhores recursos. As empresas têm que passar por um momento agora de se reinventar com relação ao profissional. Antes tinha assim, olha, você tem que ter orgulho de trabalhar na empresa, você tem que fazer isso. Hoje a empresa tem que olhar e tem que ter dinâmicas diferentes de fazer. Então, esse remoto mudou bastante, Felipe, essa concepção. E eu digo que isso não tem mais volta. A gente vai ter agora o retorno gradativo das nossas atividades presenciais. Mas a gente sabe que alguns profissionais estão vendo que eles não precisam estar mais sete dias ou trinta dias por mês lá numa empresa. Eles podem estar uma vez a cada dois meses, alguma coisa do jeito. Então, isso foi algo bem interessante, Felipe. Bacana. Então, a gente já pensou que para 2022 a gente vai ter essa herança aí das empresas terem que pedalar bastante para conseguir equiparar e trazer os talentos para as suas organizações. E agora, entrando, propriamente dito, na tecnologia, pensando no futuro, né, Diego? A gente fala muito em 5G, que é o assunto do momento quando a gente fala em inovação tecnológica, não só em Santa Catarina, Brasil e mundialmente também. O que muda com essa nova tecnologia do 5G aqui para Santa Catarina em termos tecnológicos? Olha, Felipe, muda em termos de conectividade e principalmente de qualidade de serviço. Porque as primeiras e segundas gerações da mobilidade, da telefonia móvel, elas foram muito focadas na voz. Já a terceira e a quarta é focada na internet, né? E a quinta geração foca muito em qualidade de serviço. Então, são esperadas velocidades que podem chegar até 100 vezes mais rápidas que as atuais. E com uma latência bem menor, ou seja, o tempo de resposta da comunicação bem menor. Então, isso aí, você vai ter certamente um mundo muito mais conectado, fábricas muito mais conectadas, fábricas automatizadas, e vai destravar o que a gente chama de internet das coisas. São coisas conversando com coisas. Então, a expectativa é que se, no lado do setor privado, as empresas conseguirem se apropriar da melhor maneira possível dessa nova tecnologia, elas vão se tornar muito mais produtivas, muito mais eficientes. Mas esse ganho, ele não vem só para o setor privado, ele vem do setor público também. Hoje, a gente fala muito de cidades inteligentes. Então, imaginar uma cidade gerando um volume enorme de dados, esses dados sendo gerados por diversos sensores, sensores que se conversam entre si e você extraindo o valor desses dados, certamente a gestão de um prefeito vai ser dada de forma bem diferenciada. Essa é a grande expectativa, que no final do dia, a população em geral, ela pode ser, que ela seja, na verdade, a grande beneficiária. Então, e também a característica, algo que eu queria destacar, o próprio que veio do leilão da Anatel, do 5G, é que estão previstos cerca de 40 bilhões de novos investimentos em infraestrutura de conectividade. E a gente sabe que, nos dias de hoje, o quão é importante a conectividade. A conectividade que ajuda a fomentar, por exemplo, os pequenos negócios. Eu gosto de dizer que, pensa na pandemia, a Minecure, que não podia mais receber seus clientes, enfim, no seu pequeno salão, ela teve que ir na casa dos clientes e lá tinha que ter o mínimo de conectividade, por exemplo, para passar o Pix. Assim é com os motoristas de aplicativos. Então, só para pegar um exemplo, a conectividade é extremamente importante. A gente fala que hoje, da mesma forma que é água, luz, enfim, a conectividade também acaba sendo um bem comum. Perfeito. Professor, a gente vai ampliar essa questão do 5G também. O Diego já antecipou a questão da infraestrutura, que é bem importante, mas será que os serviços vão ficar mais caros? É importante a gente falar da questão da segurança também, né, professor? Mas a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Programa Santa Inovação e a gente já volta aqui pela TVA. Voltamos com o Programa Santa Inovação, falando aí das questões tecnológicas para o ano de 2022, o que vem por aí. E a gente parou o bloco anterior falando da questão da infraestrutura, né, que é preciso investir nessa questão do 5G. Professor Charles, o que mais o senhor poderia comentar a respeito desse investimento em infraestrutura? E eu gostaria de saber se, na opinião do senhor, o 5G vai tornar os serviços mais caros e que preocupação que devemos ter com relação à segurança nessas empresas que vão adotar esse novo sistema. É bem interessante essa colocação, Felipe. Bem, começando pela parte do 5G, da cobertura de serviços, nós temos que lembrar como nós falamos de 5G. Basicamente, o 5G tem vários componentes. A gente tem um componente que é aquilo que nós, usuários, uma grande maioria vai ter, que vai ser com o celular, o smartphone, que a gente chamaria de faixa de frequência de 2.4, 3.5 GHz. Mas o que interessa bastante para a indústria, e para nós aqui para a Santa Catarina pode ser algo bem interessante, são duas faixas que são um pouquinho diferentes para os usuários, que é a faixa de baixa, de 700 a 900 MHz, que é a área que a gente vai ter muito industrial. O Felipe bem colocou que a gente vai ter várias, o Diego, perdão, colocou que vai ter várias implementações novas de indústria. E quando a gente pensa em monitoramento de caminhões, até as torneiras eletrônicas dos presidiários, tudo isso estava em tecnologias antigas, como o 2G, e a tendência é que as tecnologias vão sendo desabilitadas e entrem no 5G. E esse pacote novo do 5G, como ele foi feito, esse edital que tivemos, ele é bem interessante porque ele fez com que parte do investimento que as empresas vieram para ter a concessão, elas tenham que investir em infraestrutura. E ali tivemos algo que vai alavancar vários negócios. Algo foi a necessidade obrigatória de cobertura em várias rodovias federais. Então, para quem trabalhava com sistemas de logística, sistemas de monitoração, que são muito importantes para a cadeia produtiva, para o próprio negócio, para as nossas indústrias que não têm mais estoque, isso vai alavancar um outro patamar. Se nós formos pensarmos na faixa alta de 26 GHz para cidades inteligentes, como o Diego comentou, a gente vai começar a ter algumas possibilidades de entregas móveis, alguns veículos autônomos podendo trabalhar, não necessariamente nas ruas, mas dentro dos parques da empresa, uma velocidade muito mais alta. E, nesse sentido, é óbvio que alguns desses serviços devem ter alguns valores diferenciados. A gente tem alguns serviços que já são mais clássicos e eles são quase como commodities. Então, eles não devem ter grandes mudanças. O próprio modelo comodital foi feito, a gente vai ter as mudanças naturais por causa da tecnologia, mas não devem ter tanto crescimento. A grande dúvida que fica na faixa de 26 GHz, que realmente a gente tem as velocidades mais altas, a latência, o veículo autônomo, como é que vai ser os modelos de concessão disso? Em Santa Catarina, aqui, a gente tem algo bem interessante. A gente tem algumas cidades, Ferranópolis, que já estão nesse nosso próximo pacote, que até julho de 2022 já deve ter alguma cobertura. E aí as pessoas precisam entender que se fala assim, vai ter uma cobertura, não significa que a ilha inteira, o continente de Ferranópolis vai ter todas as coberturas. Pode ser que alguns bairros tenham, outros bairros não tenham, porque se fala assim, ter cobertura, não ter cobertura completa. São duas coisas distintas. Vai ser gradativo, né? A gente tem outras cidades... Isso, é. E a gente tem as cidades como Joinville, que estão se mobilizando bem forte, e outras cidades que têm parque industrial para fazer isso. No interior, a gente também vai ter isso, porque o agronegócio, com a infraestrutura de 5G, ela vai ter um outro patamar. Hoje em dia nós temos outras tecnologias, essas tecnologias podem ser um pouco mais caras, dependendo de tecnologias proprietárias. E aí você tendo algo que vai ser algo consolidado por empresas, pode fazer muito maior. Mas como você bem colocou, Felipe, a gente está automatizando tudo. Se hoje as pessoas reclamam que tem um aplicativo de mensagem que elas têm as contas delas roubadas, a gente tem que começar a pensar se as pessoas começarem a conectar tudo sem pensar em segurança, todas as empresas vão ter suas máquinas roubadas, seus robôs roubados, a sua infraestrutura parada, a sua plantação sem a devida irrigação. Por quê? Todos os elementos são também suscetíveis à segurança. Então, o que a gente observa com uma tendência muito forte, está vindo com 5G essa conectividade, é investimento em segurança. E aí a notícia era interessante e também um pouco triste, porque a gente já reclamava que faltava profissional de tecnologia e já era uma falta. Agora, você achar profissional de tecnologia em segurança, em 5G, aí você está quase procurando uma agulha do palheiro. Mas isso é a questão do copo meio cheio e meio vazio. A gente vê isso como uma oportunidade. Em Santa Catarina, nós temos muitas universidades, tem uma Fiesc, que está emitindo muitos digitais, a FAPESC também, nesse sentido de inovação. E isso pode ser uma oportunidade pelo governo catarinense investir bastante na formação de mão de obra segura para a Santa Catarina ser uma referência. A gente já tem vários profissionais de segurança aqui dentro, mas não vai adiantar nada nos termos conectados se todo mundo pode roubar os recursos de nós a toda hora. Então, a gente vai ter que ter esse investimento em segurança também. E falando em investimento, que é bem importante, né, Diego? Quando a gente fala de capital investido, com tanta novidade assim, trazendo para a nossa realidade aqui de Santa Catarina, cada vez mais é necessário um investimento nessa área, né, Diego? Sim. Quando a gente fala desse universo de startups, de crescimento acelerado, exponencial, além do talento, que a gente falou bastante aqui, são necessários investimentos bem altos. Então, é o que a gente conhece hoje como fundos de risco, que são os Ventry Capital. E não só aqui em Santa Catarina, mas no mundo inteiro, em função até de condições macroeconômicas, de grande liquidez do mercado, juros baixos, níveis mundiais, até que no Brasil, até pouco tempo atrás, a gente estava experimentando juros aí na casa dos 2%, realmente houve, eu diria, uma inundação de investimentos, o que fez e o que está fazendo, na verdade, impulsionar ainda mais o nosso setor de tecnologia. E eu falo de investimentos, Felipe, tanto no nível de startups, através desses fundos, mas também de empresas mais consolidadas e empresas que estão lançando suas ações na Bolsa. Somente aqui em Santa Catarina, nós tivemos três empresas da área de tecnologia que lançaram ações na Bolsa esse ano, movimentando o mercado, e naturalmente essas empresas vão ficando mais capitalizadas, e muitas delas, na estratégia delas, com esses investimentos, são adquirir outras empresas. Então, a gente vê os próximos anos, já falando aí de 2022 para frente, de uma forma bastante otimista. Mas voltando também ao início da nossa conversa, para que a gente possa garantir a continuidade desse crescimento das nossas empresas, sustentabilidade do nosso ecossistema, é fundamental, e eu quero fazer coro aqui às palavras do professor Charles, que o governo também, aqui de Santa Catarina, a nossa Assembleia Legislativa também, através dos seus deputados, entendam o grande potencial, na verdade, que o nosso Estado, que sempre é considerado um Estado inovador, que possa se atentar a essas deficiências que existem, para que a gente possa, de fato, conseguir ter todas essas oportunidades que estão passando à nossa frente, e que a gente não perca essas oportunidades, porque as empresas vão continuar crescendo. Ou vão crescer aqui, gerando emprego aqui, ou vão para fora. E aí os empreendedores têm essa opção de escolher o melhor local onde eles entendem que conseguem ter uma plataforma melhor para crescimento dos seus negócios. Professor, o senhor participa de alguns projetos, pesquisas, alguns em parceria, inclusive com outras instituições. O que o senhor pode dizer sobre essas novidades, principalmente para o ano de 2022, de maneira resumida? A tendência é que as empresas, principalmente as de fora, elas investem bastante no Brasil, porque, novamente, a questão do câmbio monetário, o investimento que, dos Estados Unidos e da Europa, seria uma quantidade em alcance limitada, com o mesmo valor que no Brasil, se consegue alcançar valores bem maiores. Eu participo de alguns projetos com empresas dos Estados Unidos, Europa, Canadá, e outras regiões do mundo, no qual a gente tem visto que as empresas de fora estão buscando muito fazer parcerias aqui com o Brasil. E aí, novamente, o que a gente precisa? Eles têm olhado aqui que a gente tem tido um profissional bom. Isso tem um lado positivo, que a gente tem que ter parceria, mas também tem um outro lado que a gente tem que olhar com bastante carinho, que é a nossa retenção de cérebros. Então, essas empresas estão vindo aqui no Brasil e elas estão fazendo parcerias. E eu posso falar, por exemplo, o próprio, que eu tenho vários ex-alunos nossos, mestrados, que eles terminam e automaticamente são contratados para ir para o exterior, porque realmente é difícil a gente fazer essa retenção aqui no Brasil. Então, Santa Catarina tem tido um destaque com os itais que o governo já tem feito para apoiar. A gente precisa fazer é fortalecer isso para a gente criar um ecossistema maior. Nós temos aqui um dos índices de desenvolvimento dos humanos mais altos que a gente tem no Brasil em termos de Estado e nós temos uma capitalidade de escolas muito interessante. A gente vê nas reformas recentes que tivemos no governo com os professores com o ensino médio, a gente está vendo que nunca se houve tanta procura para ser professor no ensino médio com salários novos. E a consequência disso é que nós queremos novas levas de professores melhores e levas de alunos melhores também nas próximas. e esses alunos melhores a gente tem que começar a certificar desde o ensino técnico até o ensino superior para atender as demandas e fazer com que isso seja mais integrado. Na verdade, temos que ter uma união da indústria com as escolas. Acho que isso ainda está... Isso é algo que a gente está começando a fazer, está ensaiando, temos experiências, todas as experiências que temos tido têm sido muito boas, de que a indústria, o agronegócio, eles se juntam com as instituições, quer seja universidade, quer seja escolas técnicas, nossos institutos federais, e ali, como essa consolidar e fazer tecnologia, a gente começa a criar soluções do nosso povo catarinense aqui para nós, que acabam ir radiando para todo mundo inteiro. Então, a gente tem que ir com boas experiências, só que isso ainda está muito discipiente, a gente tem que fazer isso ficar mais forte, Felipe. Perfeito. Então, já até antecipou o encerramento que eu ia fazer, separando um minuto para o Diego, um minuto para o Charles para a gente encerrar o programa de hoje, que foi muito interessante nessa projeção para 2022, que a gente está entrando agora, fazendo as considerações finais em um minutinho, focando principalmente nos desafios, então, para 2022 no setor. Diego. Olha, Felipe, eu falei bastante, nós já falamos, na verdade, bastante aqui sobre a carência de mão de obra, e eu gostaria de complementar, a gente se vangloria bastante aqui, na verdade, de um ecossistema que está sendo formado há muito tempo, há muitos anos, há cerca de três décadas, e a nossa preocupação aqui, inclusive na Cate, tem sido de criarmos um ecossistema cada vez mais inclusivo. Então, a gente precisa criar essas pontes com as comunidades menos favorecidas e mostrar para elas que, sim, a carreira de tecnologia é uma carreira bastante promissora e ela, sim, ela pode e deve cada vez mais atrair esses jovens. Então, e a gente vê aqui que o salário médio pago na área de tecnologia chega a ser três vezes mais do que as demais indústrias. Então, vocês podem imaginar o impacto que isso pode ter numa família onde o jovem passa a ser o principal que traz renda para a família. Então, isso é algo que tem um potencial multiplicador positivo muito bom. Professor, um minutinho para a gente encerrar, então, suas considerações finais. Vejo que o grande desafio que nós temos agora em 2022 é, primeiro, nós dosarmos a proporção entre presencial e remoto tanto na indústria como no comércio e como nas atividades. Foi-se criado nos últimos dois anos uma infraestrutura considerável e notável de tecnologia para comércio eletrônico pequenos e médios varejistas. A gente espera que isso se mantenha boa parte, mas a dúvida é quanto disso vai voltar para o presencial, quanto disso vai voltar para o retorno e como é que as empresas vão mudar a postura, porque até então nós estávamos numa situação de sobrevivência e agora nós começamos a ter uma situação de crescimento forte de novo. Então, o que a gente tem como desafio vejo bem forte é nós dosarmos quanto desse remoto, quanto do experienciário de 2022 nós vamos usar isso para fazer as atividades, não só em termos de produção, nosso agronegócio, mas também nos termos de ensino, quanto é que a gente vai aprender disso para conseguir transformar isso em resultados reais e efetivos para a nossa economia em termos de tecnologia e de desenvolvimento. Tá certo. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estamos abertos aqui, tanto em pauta quanto em entrevista para quando o senhor precisar trazer um tema novo aqui no Santa Inovação, as portas estão abertas. Muito obrigado. Diego, da mesma forma, obrigado por aceitar o nosso convite e estamos à disposição sempre. Da mesma forma, Felipe, foi uma grande satisfação. Muito obrigado. Um abraço a ambos e a você que nos acompanha aqui, eu faço um convite também, aos nossos convidados também, para acompanhar uma abordagem, a gente vai ampliar essa abordagem agora com o professor Jorge Dousan. Vamos acompanhar. A inovação e o comportamento tecnológico vem aprendendo muito com os usários. Muitos produtos que nos chegam com uma funcionalidade nos são usados de uma forma muito diferente. Função e uso são coisas diferentes. Perceba o lápis. Compramos um lápis para que ele funcione de uma forma muito simples. Escrever. No máximo, apontá-lo, permitir que o grafite apareça e a gente escreva. Agora, quantos de nós usa ele diferente? Conheço pessoas que até amarram o cabelo com ele. Por muito tempo, isso era considerado um erro. Não poderia ser feito assim. Atualmente, é esse eu que permite a inovação. Olha o seu celular. Quantas vezes a gente usa de uma forma muito errada? Às vezes dá um bug no sistema e ele desliga. Quinze dias depois, vem uma inovação. Vem uma atualização do software. E o sistema aprendeu com o seu erro. No que compete à comunicação, isso também apareceu. Reaprendemos a usar os mecanismos de comunicação. O telefone, outrora fixo, passou a ter antenas por todo lugar e nos permite acessar a informação e nos deixar conectados em qualquer lugar e a qualquer momento. Essa vontade de estar conectado, de estar on, não é uma coisa atual. Ela faz parte do ser humano. Ela pertence à nossa sociedade. O ser humano é um ser conectado e quer essa conexão e quer se comunicar. Queremos estar conectados. Essa vontade de comunicar, de estar conectados, vem provocando investimentos altíssimos para que os mecanismos funcionem. E funcionar é básico. A nós, usuários, basta usar. Você que está investindo em inovação, você que está entregando um novo serviço, coloque logo no mercado. deixe os seus clientes usarem. Deixe eles errarem. O seu cliente vai usar e vai até questionar a falta de funcionalidade. Mas é com essa falta de funcionalidade que ele vai ensinar você a melhorar o seu produto e o seu serviço. Invista em olhar as pessoas, em ter como usuários do seu sistema e você vai perceber o quanto isso é inovador. Muito obrigado, professor Jorge. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVAO e até o próximo programa Santa Inovação. e aí Legenda Adriana Zanotto